Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos sonhos e projetos e confiar no Teu poder para nos abençoar. Vamos falar com o nosso Pai para receber a Tua unção e começar bem o nosso dia. Então vamos unir a nossa fé e elevar as nossas vozes ao Pai para buscar a sua presença e nos ajude a continuar com esse nosso trabalho, curtindo e compartilhando essa mensagem. E coloque aqui nos comentários o seu nome e os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você e vamos profetizar para Deus agir em nossa vida. Senhor, toma conta da minha vida e realiza minhas bênçãos em nome de Jesus. Coloque todos os seus pedidos no altar de Deus. Senhor, toma conta da minha vida e realiza minhas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 14 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar todos os nossos sonhos, os nossos problemas e todas as nossas necessidades em Tuas mãos, para que tome o controle da nossa vida e muda nossa história. Pai querido, a luta é grande e nos sentimos fracas e pequenas demais para enfrentar os obstáculos do caminho. Fortalece-nos, Senhor, e nos mostra como podemos vencer o gigante que se apresenta na nossa frente. Oh, Pai amado, nos sentimos indefesas e precisamos da Tua ajuda. Mostra para nós que o Senhor é o nosso Deus e nos ensina a seguir os Seus passos. Concede-nos a Tua sabedoria, meu Pai, e nos faz andar de cabeça erguida. Toque nosso coração, Pai querido, e nos traga o refrigério para as horas difíceis. Elimina todo o medo e a insegurança do amanhã. Aumenta a nossa fé no Teu poder e nos faz confiar cada vez mais na Tua providência. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que abençoe esta pessoa que ora comigo. Entra na Tua casa, Senhor, e coloca a Tua unção e purifica o Teu lar. Toma o controle do Seu barco, meu Pai, e afasta a tempestade do caminho. Reestrutura a Sua família, Senhor, e recupera tudo aquilo que foi perdido. Refaz os casamentos em crise e traga a Tua harmonia para os relacionamentos que se acabaram. Saras Suas feridas, meu Pai, e restabelece a Sua saúde e bem-estar. Tira todo o piso das Suas costas, meu Pai, e a faz sonhar novamente. Abastece a Sua casa com a Tua provisão. Enche a Sua mesa com a Tua fatura e derrama a Tua prosperidade em todos os Teus projetos. Traga um emprego, meu Pai, e aumenta a Sua renda. Coloca a Tua abundância em Tua mesa, multiplica a Sua colheita, e faz os Seus celeiros se encherem com a Sua bondade e o Seu amor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, e diz assim. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem com toda boa obra. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos conquistar a Tua graça e receber das Tuas mãos tudo aquilo que necessitamos para fazer a Tua boa obra. Derrama a Tua fatura sobre nós, meu Pai, e mostra que o Senhor é um Deus de abundância. E que derrama a Tua prosperidade em tudo o que faz. Não permita, meu Deus, que os inimigos impeçam as Tuas bênçãos de chegarem até nós. Afasta, Pai querido, tudo aquilo que tentar nos prejudicar. Destrói, Senhor, as armadilhas que as forças malignas colocaram no nosso caminho. Tira de perto de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti. E leva embora todo o laço de morte, acidentes, assaltos e balas perdidas. Corta as correntes que nos prendem, meu Pai. Tira os espinhos e pedras. E limina as setas e dados inflamados de inveja. Derruba as muralhas. Desfaz com todo o trabalho de feitiço, de bruxaria e maldição. E mostra que o Teu poder é maior do que todo o mal que se levantar contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sobra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em Ele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos neste dia receber toda a luz que emana de Ti. Desejamos, meu Pai, da Tua direção para fazermos as melhores escolhas. Necessitamos, Senhor, da Tua sabedoria para conhecermos a Tua verdade. Desejamos, meu Pai, o Teu conhecimento para tomarmos as melhores atitudes. Então, nos envia, Pai querido, o poder do Teu Espírito Santo sobre nós para lutarmos com bravura todas as batalhas da vida e recebermos nas Tuas mãos a nossa desejada vitória para a Tua honra e Tua glória. Agradecemos a Ti, meu Deus, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.